Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Afonis Real Play e hoje a gente tá aqui com mais um vídeo de Rocket League, né galera? Vamos colocar aqui pra jogar de duplas ou de trio, tá? Pra gente ver como que é jogar com outras pessoas aqui nesse jogo, tá? Não sei galera, porque aí não depende só de você, né? Se bem que pode até ser bom, porque eu não tô muito bem, né? Assim, tô com uns probleminhas aí. Olha, caramba, já entrei num jogo rolando, ó cara. Acho que alguém deve ter desistido e eu acabei caindo num jogo que já tinha gente, tinha um time desfalcado. Se bem que meu time tá ganhando, vamos lá. Pera aí controle, agora não, hein? Vai, 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 cruzou, cruzou. Ah, não tinha ninguém pra bater, velho. Bora, azulzinho. Vai, Ariel. Bora, Ariel. Passou pro meio, quase no travessão. Opa, atrapalhei. Não, não, não tira. Ah, gol. Gol do time laranja. Tô fazendo uma narração aqui, tá galera? Uriel, falando o nome do cara errado. Bora na bola, bora na bola. Vai. Deu nada, deu nada. Vai, 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 vai. Gol de dalequim. Dalequim. Dalequim, cago queimando. Pulaço, pulaço. Deixei a sobra ali, ó. E ele tomba lá no fundo do gol. Vamos valer de novo. Ah, não deu. Caraca, só o carro voando, bicho. Nossa. Tirar essa bola daqui. Caramba, velho. Se a bola... Não, 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 não. Empate. O detesto na bola fica quicando, velho. Que ela fica quicando assim. Aí você não... Ó, não dá, velho. Não dá pra chegar nela. Bora lá, eu vou pular na bola. Todo mundo vai na bola, velho. Tira, tira. Caramba, velho. Se esse cara deixar fazer mesmo. Não, velho. Beleza, ainda estamos ganhando. Tirou. Passou. Não, tira. Tira, tira, Uriel. Tira, Uriel. Tira, Uriel. Tira, dá, 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 dá. Passou. One. E acabou. Vencemos essa partida, galera. E eu volto daqui a pouco com mais uma partida de Rocket League, beleza? Fica aí que eu volto já. Beleza, galera. Estamos de volta aqui com mais uma partida. Mesmos times jogando, tá bom? Ariel. E eu e o outro que eu não lembro aí o nome. Deixa eu ver se aparece aqui. Isso, vai, cara, vai. E o Dale que me caga o que manda. Bom, não sei porque eles conheci o nome aí, mas... Ah, pra dentro do gol! Marcamos. Ah, nesse jogo o Pedro é diferente. O jogo o Pedro Sidney. Fez o gol e eu já tava ali atrás, ó. Só na... Só na sobra. Se sobrasse, meu irmão. Poderia deixar pra mim que eu fazia. Ufa! Pra fora! Deixa ela aqui na sobra, aqui, ó. Gol! Ha, 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 ha! Na sobra! Eu falei, olha só. Vai lá, ó. Deixa na sobra, ó. Pá! O outro já tava lá comigo ali também. Beleza, 2x0, hein. Opa! Sobrou pra gente. Bora, manda pra cá, manda pra cá. Enquanto isso, vamos pegando esses tubos aqui, ó. Peraí, o controle morreu. Peraí, o controle morreu. Ha, ha, ha. Caramba, esse controle vai me deixar na mão um dia, véi. Um dia não. Vamos partir, ó. Não, passou. Passou. Bora, bora, bora Ah, não Isso Desiste, no controle Vamos jogar aqui no backlight, tá, galera? Beleza Vai, boa Quem deu o toque, quem foi? Feliz surra o play, cara, ó Ó o toque, vai, 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 capricha Pum 4x0, hein Essa aqui tá fácil Opa, estive atrasado Eita Manda pra lá Tira de qualquer maneira Vai, 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 vai Gol Ha, ha, moleque, esse cara é muito goleador Ó, três gols, velho Muito goleador Pena que o nome dele é meio, né Assim, no afirmir plane, né Family friend Caramba Vou pegar logo o tubão aqui, ó Ah, cheguei atrasado Ixi, vai Meu time todo dentro do gol Vai, gol, gol, gol Caramba, mas era meu, hein Ó, o jogo dele chegou muito pedido ali, ó Ó, ali, ó, ali, ó Ah, não, ele pegou na minha frente Foi na minha frente Foi quase Quase que a gente fazia Caramba, 6x0 já, velho Coitado do time Isso aí não, o que é que eu faço? Eu não, é, eles Não Ô, caramba, 7x0 Tá virando passeio Olha, olha, já virou passeio há muito tempo Nossa, velho Quase que ele defende Peguei Haha, moleque Gol, gol Ah, não Gol, vai Caramba, que eu gostei Nossa Gol Ah, assistência Boa Ó, mandei pra lá Nossa, o roupeiro ali bateu em mim, cara Nossa, gol, gol Vamos, vamos, vamos Errou Cara, eu não consigo pegar assim na parede Vai, 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 vai Vai, vai, vai Bora, João Pedro Bora, João Pedro Gol Caramba, velho 9x0, velho Tá feio demais pro time O cara já perdeu a motivação de jogar O cara já perdeu a motivação de jogar Nossa, eu ia tirar, velho Nossa, eu ia tirar, velho Porra, não é pra bater em mim não, seu retardado Nossa Dez, nove, oito Vai acabar, hein Será que eles vão fazer nenhum, cara? Nem o de honra, cara Nem o gol de honra É isso aí, pessoal Mais um vídeo vai se encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu gostei aqui embaixo Se inscreve no canal se não é inscrito ainda E até a próxima, valeu Tchau